João, capítulo 16, versículo 5, seguintes Agora vou para aquele que me enviou E ninguém de vós pode me perguntar Para onde vais? Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração Entretanto, digo-vos a verdade Convém a vós que eu vá Porque se eu não for, o paráclito não virá a vós Mas se eu for, vou-lo enviarei E quando ele vier Convencerá o mundo a respeito do pecado Da justiça e do juízo Convencerá o mundo a respeito do pecado que consiste Em não crer em mim Ele o convencerá a respeito da justiça Porque eu me vou para junto de meu pai E vós já não me vereis Ele o convencerá a respeito do juízo Que consiste em que O príncipe deste mundo Já está julgado e condenado Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meus irmãos Salvação